Estava falando aqui, o Luiz Arban, estava falando do ponto do churrasco, né? Nossa! Que é questão de gosto. Tu gosta de carne como, Daiane? Ah, eu gosto de carne ao ponto, né? Que parece ser essa aí que a gente mostrou enquanto estava conversando, Jéssica. Eles picaram uma carninha aqui, até a banda aqui, ó. Todo mundo começou a salivar no estúdio. Porque estava num ponto, pra mim, eu gosto ao ponto, tá? Não pode também, por exemplo, picanha. Tu não vai torrar a picanha também, né? Então, acho que o pessoal está fazendo o ponto certinho aí, né? É, eu até estava conversando sobre isso com o Ed antes, né? Sobre o ponto da carne. Que, às vezes, eu não gosto muito daquele vermelhinho aparecendo na carne. Mal passado também não, né? Acredito que seja meio que uma ofensa, né? Para os assadores, para os churrasqueiros. Mas o Ed estava me dizendo que não tem nada a ver. Que é questão de gosto, né, Ed? O churrasco é a coisa mais democrática. E eu acredito que seja a forma de se reunir mais antiga do universo. Pessoal. E eu desafio sempre assim, ó. Se você está mal, faz o churrasco. Você vai ficar bem. E se está bem, você vai fazer o churrasco. Então, come o seu churrasco como você gosta. Claro que existe pontos. Aí vai diferenciar a quantidade de aminoácidos, proteínas. Que você vai aproveitar isso da carne. Mas o churrasco é a coisa mais democrática. Quem diz isso é meu amigo Luxo do Gaúcho, que está sempre comigo. Então, eu defendo isso também. É verdade. Luciano Medeiros, que também está aqui com a gente, né? O Ed, me diz uma coisa. Vou puxar a brasa para o meu assado aqui, já que a gente está falando nisso, né? É. Essa semana nós falamos, na Hora da Venenosa, sobre a Mayra Card. Mayra Card é uma influenciadora que trata de nutrição. Ela tem uma equipe que faz dietas para as pessoas. E tu conhece, né? E ela viralizou, né? Virou assim... Não sei se as pessoas criticaram, algumas não gostaram, obviamente. Mas não gostaram muito da forma como ela estava lidando com o novo namorado, Thiago Negro, pai rico. Que ela cortou a carne dele e tirou a gordura toda fora. Poxa vida, se a minha mulher fizer isso comigo, vai dar uma briga. Pai rico não, primo rico, né? Obrigada, Felipe. Eu não fico sem carne, pessoal. Tem que ter carne. Carne para a gente aqui, ainda mais aqui no sul. A gordurinha, né? Tem que ter. Tem que ter a gordurinha. Agora há pouco eles cortaram aqui e eu experimentei, gente. A gordura faz toda a diferença. Ah, tu já experimentou. Aí também são gostos. A carne com um pouco mais de gordura, a carne mais... Sem tanta gordura. É o que eu te falei, a democracia. Ah, tu já experimentou. O que importa é se divertir. Obrigada, Ed. Obrigada. O que importa é se divertir e experimentar, né? Aí tu já experimentou. Essas delícias que todo gaúcho... Nem todo, né? Porque o venenoso que está aí não sabe muito. Eu também não sei muito. A Day também não sabe muito assar, né? Mas eu acho que está no nosso sangue, né? Fazer o churrasco. Olha o venenoso, sou baita assador. Todo mundo é bom de comer. Assada e já... Ah, e falando em assada, daqui a pouco a gente vai falar do novo reality show, né? Isso. Que vai acontecer aí sobre assadores. A gente vai aprender também muita coisa. Jéssica, já que tu já... Isso mesmo. Já te entregou, Jéssica, dizendo assim... Ah, já comi, já experimentei. Eu pensando que ela ia esperar todo mundo para comer junto. Ah, eu provei, né? Eu não provei ali a paleta que tu queria, né? Os ossinhos e tal. Eu comi outras carnes. Ah, tá. Mas já experimentei. Tá. Mas, ô, Day, sim. Daqui a pouco eu falo do nosso reality show, o desafio do paleta. Que nós abrimos as inscrições dessa semana e tivemos tantos inscritos que a gente teve que encerrar. Bom, bom. E aí, daqui a pouco eu dou mais informações para a galera. Tá bom. Combinado. Daqui a pouquinho, Jéssica. Depois eu vou contar ali mesmo, ó. E quantas são? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito premiados, então, tá? Já tem nome nessas oito aí. Tem cinco aqui. Tá? Ó, cinco da banda, mais comigo seis. Aí depois alguém se divide para comer essas outras duas aí. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a Jéssica. Esse churrasco, olha, tá dando água na boca. Tenho certeza que tu em casa também tá, né, salivando, olhando essas imagens, né? Daqui a pouquinho. Agora vem...